Alô galera do Chega Aí! Olha, nossa receita de hoje é pra te ajudar a dar uma incrementada na sua mesa da ceia de Natal. Se liga só que é uma receita muito fácil. Eu intitulei de Chocolate Delícia Chega Aí! Que ativa essa menina, né? Pois olha, se liga só nos ingredientes que você vai precisar pra poder montar essa receita. Você vai precisar do chocolate hidrogenado, tá? Olha só. Além disso, você vai precisar também do chocolate meio amargo. Vamos precisar também de raspas de chocolate. Além disso, vamos precisar de uvas ou morangos ou então alguma fruta que você goste muito. E também vamos precisar pra dar uma ajudinha de palito e um copo em formato de cone. Onde a boca é mais larga e aqui ela é mais afunilada. Agora tem um ingrediente muito especial desta receita. Você não vai acreditar. Ahá! Balão! É isso mesmo. Você vai dar uma lavadinha pra tirar aquele pó que fica, né? No balão quando você compra. Dá uma esticadinha. E aí, ó. Respira fundo e manda ver. Bom, aqui na hora de a gente dar o nó do balão, eu vou pegar um palito pra me ajudar depois a fazer a secagem do balão. Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, já enchi um pouquinho o meu balão. Não precisa encher muito, tá? Você vai pegar o chocolate hidrogenado. Você vai pegar o chocolate hidrogenado. E vai, ó. Deixar ele escorrer da parte superior aqui do balão. E vai colocando mais. Você vai derreter o seu chocolate hidrogenado num ponto que ele fica assim, ó. Bem molinho. E o bom, gente, é que ele seca rápido, viu? Tem que ser o hidrogenado, tá? A gente tentou fazer essa receita com o chocolate ao leite. Não dá certo. Porque na hora que você vai desvaziar, ele não seca por completo o chocolate ao leite. Tem que ter gordura. Então vamos lá. Olha só como fica bonito. Mais um pouquinho. E pronto. Agora você vai pegar o copo. E, ó. Vai colocar o balão encaixadinho aqui dentro. E vai deixar escorrer. Quanto mais escorrer, melhor. Porque aí, ó. Vão ficar aqui essas hastes de chocolate. E na hora que secar, você vai virar. E você vai ver o efeito que vai ficar. Vamos deixar dar uma secadinha. Bom, gente. Meu chocolate já secou. Mas pra finalizar mesmo a secagem dele, eu vou deixar mais 20 minutos na geladeira. Pra ele ficar bem firme e bem durinho. Uou, agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Nosso chocolate já saiu da geladeira. Nós vamos tirá-lo aqui do copo. Ó, você percebe que ele já tá bem durinho. Bem consistente mesmo. Então, você vai virar. E o grande momento é esse. É a hora em que você vai tirar o balão. Porque se você deixar ele estourar de vez, ele não consere os riscos de quebrar o seu molde. Então, você vai tentar esvaziá-lo devagarzinho. Olha só. O balão me ajuda. Exatamente nesse momento. E vamos deixar ele secando devagarzinho. Você pode até pegar um vento. Devagarzinho, hein, gente. Pronto. Pronto. Depois que as hastes já soltaram, olha só. Você pode secar com mais rapidez o balão. Pronto. Então, tirar o balão aqui do fundo. E olha só que lindo vai ficar esse molde. Aí você vai pegar um pouquinho do chocolate ainda mole. Você vai colocar aqui no prato. Porque como o fundo dele tá redondo, obviamente ele não vai parar em pé. E como esse chocolate seca muito rápido, então você deixa ele com molinho e o durinho por cima. Poucos minutinhos ele já vai estar seco e aí ele vai ter base pra poder ficar em pé mesmo. Gente, próximo passo é muito fácil. Nós selecionamos aqui uvas. Mas você pode colocar a fruta que você quiser. Pode colocar de repente morango ou algum outro que você acha que combine bem com o chocolate. E aí a gente vai colocando devagarzinho pra não quebrar as hastes. Toma muito cuidado. E você já vai estar quase finalizando aqui o nosso chocolate delícia chegaria. Olha só. Tô colocando mais uvas. E mais uvas. Enquanto a sua base tá endurecendo com o molde, tá? Poucos minutinhos ele seca porque o chocolate é hidrogenado. Então ele te dá essa praticidade. Olha só. Tô colocando mais algumas uvas aqui. Pronto. Já coloquei algumas uvas aqui dentro. E agora chegou a hora que você vai pegar o chocolate a meio marco. Já coloquei algumas uvas aqui dentro. Bom, já coloquei algumas uvas aqui dentro. A base, ó, já tá quase totalmente firme. Você vai pegar agora o chocolate meio amargo. Não vale você pegar o chocolate hidrogenado. Porque se você jogar ele aqui dentro, na hora que você for servir seus convidados, ele já vai ter endurecido. Então ninguém vai conseguir tirar as uvas carameladas. Então você vai colocar o chocolate meio amargo que nós derretamos. Bom, já colocamos algumas uvas aqui dentro. Nossa base já tá, ó, bem firme. Agora você vai pegar o chocolate meio amargo que nós também derretemos. Não vale colocar o chocolate hidrogenado. Porque se você colocar o chocolate hidrogenado aqui dentro, com poucos minutos ele vai tá bem endurecido. E aí os seus convidados não vão conseguir se servir à vontade, né? Porque vai tá muito duro. Então você vai colocar o chocolate meio amargo. Olha só. Bom, já coloquei o chocolate ao leite. Agora você vai pegar com palitinhos. Você vai colocar aqui, ó, em cada uva. E você pode tanto servir uma sobremesa diferente. Aqui nós colocamos uva com chocolate, mas você pode colocar qualquer outro doce de sua preferência. Carolinas, que é com doce de leite e chocolate também fica uma delícia. Ou algum outro que for de sua preferência. Morangos também fica sensacional você colocar aqui. E aí, ó, vamos dar uma decorada. As raspas do chocolate vai ser justamente pra dar uma incrementada. Né? Porque decoração é tudo no prato. E a gente vai colocar aqui um pouquinho ao redor. Pra ficar um efeito bem bonito. Você pode colocar, de repente, algumas uvas aqui também. Olha só. Muito fácil, delicioso. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Lembrando, chocolate hidrogenado na parte de fora, pra que ele fique bem durinho e que dê esse efeito sensacional. E também, você precisa ter muito cuidado na hora de esvaziar o balão. Porque senão vai por água abaixo da sua receita, tá? Esse é o nosso chocolate delícia. Chega aí. Agora você pode aproveitar à vontade a sua ceia. Inclusive, vale a pena você fazer de tamanhos diferentes. É só você pegar balão um pouquinho menor. E aí você pode ir brincando. Uns moldes maiores, outros menores. Eu tenho certeza que a sua mesa vai ficar muito mais bonita com essa decoração e muito mais gostosa também, né, gente? E aí você vai poder aproveitar muito. E eu já desejo uma ótima ceia pra você. E olha, pra você que tá aí do outro lado, tá rolando a nossa promoção. Você quer passar um Réveillon assim, bem legal, bem esticado? Pois olha, aproveita. Porque a nossa promoção tá valendo pro Réveillon lá no WH, que vai rolar no Rio Potinho Hotel. Então aproveita muito. Você vai compartilhar esse post que tá aparecendo aí no seu vídeo. Compartilhe e escreva uma frase na qual você vai responder o que que o seu Réveillon precisa pra ficar perfeito. O que que tem que ter? Então vai lá, usa a criatividade, responda que o resultado vai ser na próxima sexta-feira, ao vivo, no nosso Chega aí. Vou esperar por você, viu? Aproveite e a gente fica por aqui. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos se despedir aqui. Um beijo maravilhoso pra você. Curta muito o seu Natal. Amanhã a gente tá de volta com muito mais. Chega aí. E agora, vai, uma música bem natalina pra você. Tchau. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, oh Jesus, Deus a luz. Qual a flor, teu é o teu coração, que quiseste nascer, nosso irmão. E a nós todos salvação, que quiseste nascer, nosso irmão. Ó Senhor, Deus te abençoe. Feliz Natal, ótimo chegar aí pra você. Beijo. Deus te abençoe. Ele está lá pra Jesus nosso bem. Beijo. Dorme em paz. Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!